A principal competição do ano, toda a preparação é visão dessa competição, tanto na água quanto na academia, consegui evoluir bastante, ainda mais com o pessoal me puxando, porque antes eu treinava mais sozinho, então agora tenho mais gente me puxando para conseguir buscar cada vez melhores resultados dentro do treino e consequentemente na competição também. Antes só eu ia para a competição, eu ia sozinho, então querendo ou não era eu comigo mesmo, não tinha ninguém ali, não ser o meu técnico, agora vendo essa molecada vindo junto comigo, dá até um gás a mais, porque já vai em equipe, um torcendo pelo outro ali, torcendo pelo melhor resultado do outro. Primeiro pensar na eliminatória, depois pegar na final, consequentemente tentar brigar pelo top 3, tirando que eu quero melhorar meus tempos. Melhorando meus tempos, medalha ou não vai ser consequente. As vezes fica nervoso, é normal, não tem como também controlar isso, mostra que você está também no apetite para querer, ir nessa competição e melhorar, mas é isso, acho que eu estou mais experiente, estou melhor, estou mais forte, mais consciente e tem de tudo para dar melhores resultados em todas as provas que eu vou nadar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho